Olá, eu sou Fábio Neves e sou professor do Departamento de Medicina da UFSCar. Hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa realizada no Hospital Universitário, onde se avaliou níveis céricos de vitamina D e a predição de morte dos pacientes internados por COVID. A vitamina D é muito conhecida pelas propriedades ósseas dela. Ela é importante na absorção do cálcio e na incorporação desse cálcio nos ossos. A falta de vitamina D causa uma doença chamada raquitismo, que são os ossos fracos. Entretanto, de alguns anos para cá, muito se tem estudado do efeito imune da vitamina D. E com a pandemia de COVID, nós resolvemos estudar qual seria a correlação de níveis céricos de vitamina D com o desfecho com a mortalidade de pacientes internados no Hospital Universitário por COVID-19. Nós avaliamos 115 pacientes desde a internação até 30 dias pós-alta e fizemos a quantificação dos níveis céricos de um metabólito da vitamina D, de um precursor da vitamina D, a 25-hidroxivitamina D. Observamos que no grupo de pacientes com vitamina D baixa, insuficiente, ocorreu uma mortalidade de 32%. Enquanto no grupo de pacientes com vitamina D normal, a mortalidade foi bem menor na casa dos 13%. Por que isso acontece? Qual que é a justificativa teórica para isso? A vitamina D, ela modula a resposta imune. Ela diminui a resposta inflamatória, dita TH1, que é a causa da inflamação no pulmão e, por suas vezes, a morte do paciente. E, por outro lado, ela estimula a resposta imune TH2, que faz com que a resposta inflamatória seja menor nos órgãos alvos, como, por exemplo, o pulmão. Além disso, a vitamina D tem efeito direto sobre o próprio vírus e ela tem um efeito estabilizador sobre o epitélio respiratório, diminuindo a lesão nesse epitélio. Então, a teoria de que a vitamina D seria um importante marcador prognóstico na COVID-19 foi corroborada nesse estudo. Concluiu-se nesse estudo que, realmente, a vitamina D é importante. Vieram novos estudos. Já temos agora duas meta-análises no mesmo sentido. Níveis céricos baixos de vitamina D levam a um pior prognóstico na COVID-19. A próxima etapa agora dos estudos é responder a seguinte questão. Será que se eu administrar doses extras de vitamina D pro paciente internado por COVID, isso tem impacto terapêutico? Ele melhora o prognóstico? É nesse que está agora o estado da ciência sobre esse assunto, vitamina D e COVID-19. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto